bom então pessoal e caso você não queira assistir o vídeo todinho já vou falar falar para o completo aqui quanto eu paguei que eu só falei no final do vídeo né eu paguei 30 e 39 28 reais né como você está vendo aí eu tô eu comprei no aliexpress e demorou né demorou chegar não demorou tanto mas demorou um pouco acho um meio e meio poucos dias você está vendo aí eu tô utilizando ele no celular e celular né só que como é né eu tô usando o otg aqui né acabou o tg mas eu não comprei específico para isso não pessoal eu comprei para usar no htv box né é htv só que o mini é um android né dentro dele aqui também não pode usar também os ele aqui ó e entrar nele e vamos ver aqui o vendedor o prazo do vendedor foi 90 dias quer dizer que passou quanto a gente tem um pão daqui então pessoal é 37 dias demorou aí eu vou até rápido aqui chovei aqui o rápido 30 e né 37 dias aí o nome do produto esse aqui ó mini teclado sem fio fez quiser procurar aí entra no aliexpress aí entra no aliexpress e digita aí mini teclado sem fio você vai achar uma parte de teclado aí eu não vou deixar o link do vendedor aí porque eu não tô ganhando nada para tá tá deixando isso aí né pessoal mas ele já já até aumentou preço aqui como você está vendo tá por 40 reais né tem vendedor você que tá vendendo mais barato aí pessoal aí deixa eu descer aqui o frete grátis bom você passar em mais um encontro bom é você escolher o frete grátis pessoal viu eu pesquisei no como é o nome daquela bagaça vai lá outra lá deixa eu voltar aqui ó é ah um ah na game best pesquisei mas achei mais caro por causa de 5 a r8 reais mas tá beleza para mim que meu já chegou, né, se eu te confiava aí, o Aliexpress, como você está vendo aí, eu estou usando no celular, mas eu já fiz o vídeo lá, já fiz o vídeo no HTV Box lá, né, aí eu só estou só mostrando o início aqui do vídeo para vocês, caso vocês não queiram assistir para o completo lá, né, bem legal, até gostei também de usar no telefone, né, tem um teclado aqui, então, falta chegar onde os produtos aqui para mim, pessoal, falta esse aqui, ó, que eu estou esperando também, esse IPEG aqui, né, IPEG, sei lá, mas é para celular também aqui, e esse, eu comprei específico para usar no dia a dia aqui no HTV Box, mas estou gostando também de usar no celular, aqui, ó, até casozinho, mas, vai ser show lá, na hora de assistir um filmezinho, procurar um filme no Google, porque minha internet não é boa para assistir do servidor do HTV Box, mas está tudo bem, está feito aí, vamos para o Unbox, então, galera, voltamos aqui, mais um Unbox aqui, né, isso aqui é o teclado aqui, ó, o nome aqui, eu vou mostrar para vocês, o controle, controle e teclado, né, já mostrei para vocês, ó, o nome dele aqui, ó, vamos abrir aqui, vou usar ele no HTV Box, acho que também serve para celular, até chegar para celular, até chegar o controle, né, do celular, e jogar com o celular, ele aqui, ó, ele usa a pilha, deixa eu pegar aqui, então, pessoal, eu botei aqui, ó, e também vem esse adaptadorzinho aqui, né, é, 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 botei as de uma espelhinha, né, a palito, é, pessoal, é, o que eu achei ruim, que eu estava olhando agora, é que nós temos que comprar o, tipo, a pecinha daqui, para nós estar soldando, porque não vem junto, está vendo, ó, não vem junto aqui, ó, deixa eu, como você está vendo aqui, ó, para botar com a, com a bateria, que é mais legal, né, bateria, aí não vem junto, aí, o cara teve uma, uma, um ferrinho de solda aí, né, solda de boa, mas, deveria vir, né, mas, infelizmente, aqui nós tampa aqui, pessoal, ó, deixa eu ver aqui, tem que tirar isso aqui, ó, agora aqui, nós liga aqui, ó, esse botão aqui, bota para cá, ele já estende o ledzinho aqui, ó, aqui ele é tipo um mouse aqui, ó, controla aqui, que é certinha, é, aqui eu não sei para que é, os tecladozinhos aqui, pessoal, né, veio tudo certinho aqui, a única coisa que eu não gostei foi isso aqui, que vai ter que soldar, né, mas no momento ainda não tem a bateria, não, é, não veio o cabo, né, de carregar, não veio, felizmente, e aí o link do vendedor, pessoal, não vou deixar aí, porque, eu não acho certo, porque, tipo, você comprar com ele, eu não estou ganhando nada, referindo ele, né, porque, é, o vendedor não, eu também não entrei em contato com o vendedor, também não tem interesse, não, então, galera, vou tentar conectar ele aqui, né, e ver como funciona aqui, vou botar aqui, esse adaptador aqui, na entrada USB, e ver como funciona aqui, vou ligá-lo aqui, já funcionou, legal, vamos ver aqui, uma coisa de pesquisa, legal, bota a novela, vamos ver o mouse, cadê o mouse, não anda, o mouse já aparece aqui, cadê, o mouse, eu não sei, eu não sei mexer, pessoal, eu quero, tipo, pegar a cassetinha, e botar lá em cima, mas tudo eu quero aprender, deixa eu ver, deixa eu ver, aqui ó, esse aqui né, tá esquecido não, o cara vem aqui, deixa eu ver, bota aqui, e digita, que legal, pra apagar, legal mesmo, e essa aí, pra buscar, é só apertar enter, né, digitar alguma coisa aqui, ó, já vai pesquisando aí, legal, acho que serve pra joguinho também, deixa eu botar aqui, ver se eu não de volta, deixa eu ver aqui, casinha né, achei na casinha, botou não, entrou na música aqui, play, vamos pra casinha, cadê a casinha, pra voltar pro menu, tô meio perdido aqui, pessoal, que, no cativão desse né, deixa eu botar aqui, cadê, vamos de volta, tem que aprender aqui, umas coisas aqui, pra voltar, é quase a mesma coisa, do teclado do PC aqui, pessoal, control, como é aqui, aparece o teclado, aí tem uns negocinho aqui, não sei se dá pra ver aí direito, tem que apertar com o teclado, com o mouse esquerdo, botando o mouse esquerdo, e botando o mouse direito aqui, isso aqui é pra aparecer a setinha, eu acho, acho que é isso, acho que é pra voltar, é pra voltar aqui, nesse, aqui ó, bem massa mesmo, deixa eu botar aqui, ó, eu comprei um também, de jogar também, acho que não é, isso não é muito bom pra jogar não, porque, a setinha é aqui né, e não vai ter que ficar assim né, isso é mais pra, digitar uma pesquisa, fazer pesquisa né, deixa eu ver aqui, o enter, ele já não mexe aqui pessoal, dentro do jogo ó, como eu disse, ele não é pra teclado né, aí vem com a setinha do mouse, mas pra mexer não, ele não é pra jogo já, ele não é feito pra jogo né, vamos voltar aqui, porque já não mexe aqui, mas aqui do lado de fora, navegador funciona é tudo pessoal, tudo, tudo ok aí, eu gostei né, então o que eu não gostei foi aquilo, também a entrada de carregar é, dele pessoal, é de, é tipo aquelas entradas mais, mais grossas, é tipo desses que nós carregamos, sei lá de nós, dessa mais grossa aqui ó, vocês tá vendo, já complica também um pouquinho, mas isso é legal, eu pensava que era mais um, era mais grande um pouco, mas tá bom, eu até gostei aqui, não tive dificuldade de configurar, né, bem legal mesmo, a pesquisa e tal, né, gostei, paguei 28 reais nisso aqui, né, comprei no Aliexpress, né, a Frozen, deixa eu ver aqui, aqui, aqui não é, tem que aprender a mexer aqui, o menuzinho, tem que ver onde é o menu aqui, pra escolher o fim, tem que aumentar, né, aqui eu não, como eu disse, tô aprendendo, aqui é, no ok, vai até embaixo, tá bom, você filma e fala, você é o bicho é o mesmo, hein, doido, o que você tem a dizer a respeito disso? O que você tem a dizer?